Muito obrigado pela preferência, se você está assistindo esse vídeo, é porque você comprou um sistema de energia solar com a gente, o sistema provavelmente já está instalado, eu vou passar algumas instruções básicas do que você vai precisar fazer e acompanhamento do seu sistema, que graças a Deus é muito pouco. O que a pessoa vai precisar fazer? Um, monitorar se o sistema está ligado, o sistema de energia solar, ele sempre desliga à noite, é uma das dúvidas que os clientes têm, chegam em casa à noite, vão olhar o sistema e ver se o sistema está desligado, ele só funciona enquanto tem sol, não fica nenhuma luzinha acesa para não gastar energia, certo? Então, durante o dia, a pessoa passa pelo equipamento e olha se o equipamento está ligado, essa é uma forma muito prática e fácil de fazer o monitoramento. Segunda opção é regularmente olhar no aplicativo, dependendo da marca do seu inversor, e verificar se o inversor está ligado periodicamente. Nós fazemos um monitoramento dos sistemas e quando algum inversor para de funcionar, nós recebemos mensagem e comunicação do software. Então, a gente acompanha também, mas a responsabilidade é compartilhada com o cliente. Uma vez que a pessoa já está monitorando e verificando se o sistema está funcionando regularmente, o próximo passo é verificar se a geração mensal está dentro do esperado. Cada cliente, no ato da contratação, já recebeu a proposta informando quanta energia deveria ser gerada mensal e dentro do aplicativo, a pessoa vai ter a opção de escolher a geração diária, a geração mensal e a geração anual. O que é que eu recomendo fazer? Você verifica a geração mensal, onde ela vai lhe mostrar dia a dia quanta energia foi gerada. Então, neste gráfico, você vai conseguir identificar se a geração média do seu mês está de acordo com o que foi proposto para o seu sistema. Então, é só pegar a geração mensal, dividir por 30 dias e você vai ter uma noção de quanta energia vai gerar por mês. Por exemplo, um cliente que tem uma geração mensal de 1.200 kWh dividido por 30, é para ter uma geração média da ordem de 40 kWh. Neste gráfico que está aparecendo, é só você procurar onde é que está a linha de 40 kWh e verificar se as colunas estão ultrapassando esse gráfico. Alguns dias vão ficar abaixo, muitos outros vão ficar acima. O importante é que a média esteja acima do que foi projetado para você. Normalmente, o sistema vai estar funcionando normal. A manutenção do sistema de energia solar é muito baixa. Caso você identifique que a geração está muito abaixo do que deveria e não é um período de nebulosidade, de chuvas, aí você vai entrar em contato com a gente e nós vamos fazer primeiro uma inspeção online para saber o que está acontecendo e se for necessário, nós vamos deslocar uma equipe para fazer a manutenção do seu sistema. A pessoa pode acompanhar, inclusive fazendo anotações, as leituras do medidor. São principalmente dois modelos de medidor. No modelo, você tem os códigos 03, referente à energia que você consumiu da COSEN. E a leitura 55, referente à energia que foi injetada na COSEN. No outro modelo de medidor, nós temos o código 03 para o consumo de energia da COSEN e 103 para a energia injetada na COSEN. Nesse momento, eu alerto para uma diferença entre a energia injetada na COSEN e a energia consumida pelo consumidor. Qual a diferença? A energia injetada é o saldo de geração. Na hora que a pessoa está gerando energia, a prioridade é o consumo local. Ou seja, se o cara está gerando 10 mil kW naquele momento e tem um consumo de 2 mil kW, sobra 8. Os 8 é o que vai ser injetado na COSEN. Então, vai haver uma diferença entre o que é apresentado no aplicativo de geração e na leitura da COSEN com relação à energia injetada. Consequentemente, a energia consumida vai diminuir. Dependendo do perfil do cliente, a energia consumida pode se aproximar de zero. É o que acontece, por exemplo, com o escritório odontológico, o consultório odontológico, o escritório de contabilidade e de arquitetura, onde o consumo ocorre principalmente durante o dia, no horário que está acontecendo geração de energia solar e essa energia já é 100% abatida na hora da geração. Então, você não vai pegar a energia da COSEN. Numa residência, normalmente a pessoa consome muito à noite, pouco durante o dia, o impacto é um pouco menor. Caso a pessoa faça acompanhamento pela COSEN, pelo medidor da COSEN, o que é que é importante? É acompanhar que a evolução do código de energia injetada, ela esteja compatível ou superior ao de energia consumida. Dessa forma, a pessoa vai saber que está gerando mais energia do que o que está gastando. O inversor, ele é ligado em paralelo na rede. O que é que isso implica? Onde o inversor é conectado, a energia vai ter duas opções de fluxo. Ela pode se direcionar para a concessionária ou ela pode se direcionar para o consumo interno da casa. De modo que a potência do sistema de energia solar e o fluxo de energia do gerador não vai afetar em nada na instalação elétrica pré-existente. Sua casa continua funcionando da mesma forma, sem precisar fazer nenhuma alteração no sistema elétrico e todos os equipamentos que estão ligados na casa vão usufruir da energia solar. Então, é muito simples, muito fácil de entender e muito vantajoso. Para facilitar a nossa comunicação, cada instalação de energia solar, ela possui um grupo no WhatsApp onde estão presentes o engenheiro, o eletricista, os instaladores dos painéis solares, o vendedor, eu também estou incluso e, eventualmente, mais alguém de supervisão. Esse grupo, ele é um grupo permanente, nós não acabamos com esse grupo e ele é exclusivamente para tratar de assuntos referentes à usina solar. Não tem bom dia, não tem feliz Natal, não tem feliz Ano Novo. Certo? É para tratar de energia solar. Qualquer ocorrência, qualquer coisa que seja necessário tratar, pode ser tratado nesse grupo e alguma das pessoas da equipe que está envolvida vai dar toda a atenção necessária e resolver o mais rápido possível de uma forma unificada, vamos dizer assim, padronizada, a gente tem uma facilidade de atender as demandas que aparecem. Sejam elas por alguma ocorrência do sistema, seja porque a pessoa comprou uma casa na praia e quer colocar aquela unidade para receber os créditos de energia. Todos os clientes já têm meu contato através do grupo, a gente já se falou pelo menos alguma vez, mas não custa repetir. Meu número pessoal é 849-9615-2552 e meu e-mail é senilvieira.gmail.com E aí Legenda Adriana Zanotto